A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que organiza a concessão de títulos de utilidade pública em Santa Catarina. A intenção é que a decisão seja por meio de projeto de lei e a manutenção por ato da mesa. O colegiado também deliberou sobre o projeto de resolução que altera a regra sobre a instalação de escritórios regionais de deputados estaduais catarinenses. A intenção é assegurar o reembolso das despesas com locações de imóveis. A modificação é exatamente prever o reembolso por parte dos deputados que quiserem fazer diretamente o aluguel. Não há qualquer aumento de despesa do presente projeto de resolução. Os deputados estaduais também aprovaram o projeto de lei que altera a lei já existente sobre o abastecimento de veículos movido a gás natural. A ideia é que, para que o abastecimento seja realizado, haja identificação eletrônica com validação de autenticidade do selo GNV, o que garantirá mais segurança aos usuários e postos que ofereçam o serviço. O PL é de autoria do deputado Coronel Mocelin. Ainda foi aprovado pela comissão o projeto de lei complementar que institui o Estatuto Estadual da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual de Santa Catarina. O texto foi proposto pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.